Presença de Dom Benedito em minha vida, Dom Benedito e eu. E venho em nome do Senhor, eis o seu lema, a sua vida, ele é o bendito do povo servidor. Tudo começa com uma acolhida, procurei Dom Benedito, ele me recebeu, acolheu, ele mesmo abriu as portas do palácio, conversamos, me aceitou e aqui estou até hoje. Hoje, Dom Benedito é um bispo todo especial, que todo padre deseja ter. Desde o início, um carinho muito especial, carinho de pai, um carinho de preocupação, que assume a gente para valer, me assumiu como padre e me ajudou o tempo todo em que foi possível. Nós temos que agradecer a Deus a presença de Dom Benedito em nossas vidas. Nós éramos, na época, no começo, poucos padres jovens, e a gente gostava de estar reunido com ele. Era uma conversa, muitas risadas, momentos gostosos. A gente se hospedava ali no Palácio Episcopal, quase todas as segunda-feiras que a gente vinha, passeava na cidade, fazia compras, arrumava os negócios, e ficávamos ali. Ele gostava da nossa presença, e nós gostávamos de estar com ele. Era um carinho e uma sabedoria que fazia com que a gente nem perdesse até a noção do tempo diante de tudo que estava acontecendo. No meu caso, ele me colocou Conceição das Alagoas em minhas mãos, mas ajudando, porque o momento que comecei ali era difícil, e ele sempre do lado, orientando como fazer o que podia e o que não poderia. E assim, fui me moldando aos ensinamentos dele. E fui feliz, porque me deixei me envolver por ele, por essa sabedoria, pelo caminho pastoral, pela alegria que ele sempre dedicou. E na pastoral, me lembro, que ele fez comigo lá em Conceição, tanto cidade como zona rural. Foram assim, cinco dias, tão gostosos de viver. A gente ali junto, percorrendo toda a paróquia, conversando, vendo o jeito dele fazer a visita, o contato com o povo, os ensinamentos, e depois também a preocupação que ele sempre tinha com a gente. No meu aniversário, acho que no de todos, é o primeiro a ligar. É de madrugada, a gente não acordava, ele já estava tocando. Quero ser o primeiro a te abraçar. Sabe a diferença que isso faz? Meu bispo me ligou por primeiro. Como isso era bom. Como fazia bem. Tanto aniversário de vida, como de ordenação. Na ordenação, eu me lembro, ele me chamou. Está na hora. Faça o pedido. Vamos combinar o dia e o local. Era assim. Era ele e o filho dele que decidia tudo. Então assim foi. E a gente tem muito o que agradecer essa oportunidade de ter estado com ele. Ele é um bispo especial. Foi um homem muito especial. Ele tinha assim uma ternura muito grande. Sabia cativar. Mas sabia também o momento de corrigir. E tinha autoridade para isso. Uma autoridade que era obedecida e respeitada. Porque ele sabia se impor. Com educação. Com carinho. Com ternura. Com prontidão. Então ele foi um bispo fiel. Pai. Pastor. Guia. E soube conduzir vários padres. Cada um com a sua problemática. E era gostoso estar junto dele. Era gostoso. Transmitia uma simpatia muito grande. Me lembro também Romaria. Onde a gente atendia confissões o dia todo. Cada horário de missa um padre celebrava. Mas na missa das 19 horas. Estávamos todos ali. Todos. Para entrar com ele. E com celebrar. Porque queríamos escutar sua mensagem. Ele sabia pregar. Sabia como florear. E quanta coisa bonita sobre Maria. Acontecia naqueles dias. Que a gente ia comungando. Então era gostoso estar ali. Após as refeições. Sentado na sala. Todo mundo junto. Quase ninguém descansava. Porque queria estar junto dele. Cada um falando. Cada um conversando. Mas também escutando. E ele também escutando nós. O Beraba foi feliz. Porque teve Dom Benedito como arcebispo. Por muitos anos. Então o Beraba cantou. Bendito o que vem em nome do Senhor. E foi. Ele veio. Com sua sabedoria. Com sua inteligência. Com seu carinho. E evangelizou essa porção do povo de Deus. Sobre. Reerguer as vocações. E deixar muitos padres aqui. Eu sou um. Que participo dessa história. Então vale a pena. Vale a pena ter um bispo. Tão comunicativo. E amoroso. E a gente retribui. Hoje. Não temos mais Dom Benedito. Mas eu sei. Que ele está intercedendo por nós. Lá do céu. E a gente aqui. Pedindo a sua proteção. Que ele continue. Olhando por nós. Nos abençoando. Porque nós precisamos. Precisamos muito. E precisamos ser também na vida. Na pastoral. Um pouquinho de Dom Benedito. Vale a pena sim. E venho em nome do Senhor. Eis o seu lema. A sua vida. Ele é bendito. Do povo servidor. 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 Obrigado.